O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 29 de abril. Projeto UERJ no Campo mescla experiência de trabalhadores rurais e universitários no sul fluminense. Monumentos do Rio passam a integrar Museu Virtual Rio Memórias. Dia do Trabalhador vai ter passeio ciclístico em Xerém. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Professores temporários serão contratados pelo Governo do Estado para reduzir a carência na rede de ensino. O tema foi discutido aqui na Alerj na última semana. O Governo do Estado poderá contratar até 15 mil professores por tempo determinado para suprir carências temporárias na rede estadual de ensino. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em regime de urgência. Estabelece um reforço imediato de 4.700 profissionais nas salas de aula. A medida visa contribuir para a melhoria do ensino. O projeto de lei aprovado pela Alerj, que contempla a contratação de professores temporários, favorece diretamente para a permanência de todos os nossos estudantes da rede estadual de ensino nos bancos escolares. Por meio desta nova legislação, será possível contratar professores de diversas disciplinas e itinerários para substituírem os professores efetivos que temporariamente estiverem afastados por motivos diversos, como licença médica, licença prêmio, entre outros. Assim, tentaremos corrigir não só a carência que hoje existe na rede estadual de ensino, mas também oferecer a melhoria da qualidade do ensino para todos os nossos estudantes. E começa hoje o sexto encontro de violeiros do Rio de Janeiro. O Rio de Violas acontece até o dia 5 de maio, no centro de música carioca Artuda Távola, na Tijuca. Vamos saber mais informações com o repórter Paulo Vitor Viviani. Bom dia, PV! Notícia boa, hein, para quem curte uma viola? Bom dia, Potira! Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. É um evento recente no calendário do Rio de Janeiro para celebrar o legado e o futuro das violas brasileiras, com diversas outras atrações neste evento também. Quem vai falar mais sobre esse evento é a Carol Schittini, que é organizadora do Encontro de Violeiros do Rio de Janeiro e membro do coletivo Rio de Violas. Carol, é a sexta edição deste evento e, além dos shows, o que mais o público pode conferir? Bom dia! O evento é muito diverso. Ele está abarcando diversos gêneros trazidos pelas violas brasileiras, além da já conhecida tradicional música caipira, a viola é múltipla. E, além dos shows, nós temos oficinas, que está começando hoje, oficina gratuita de viola e canto, que o maestro Henrique Bona, que é o maestro da Orquestra Caipirando, do Sertão Carioca, está oferecendo durante três dias, ensinando toques na viola caipira e também o canto duetado, muito comum da música caipira tradicional. E, além da oficina, nós temos roda de viola, palco aberto, programação infantil no domingo, que tem o Bumba Meu Boi, às quatro da tarde, é o horário das crianças dentro do nosso festival, e um pátio com barraquinhas. Então, a gente traz a quermesse também aí no Centro da Música Carioca, que é esse momento de apreciar o artesanato. Tem artesanato vindo de vários lugares do Brasil, também sendo expostos lá. Tudo que agrega múltiplo valor a esse instrumento. São várias possibilidades que a gente tem com a viola caipira. Então, está muito diverso e tem para todas as idades. Carol, conta um pouco mais sobre a realização desse evento. De onde partiu essa iniciativa do Encontro de Violeiros? Eu sou uma integrante do Movimento Rio de Violas. Na organização, nós somos seis pessoas, mas o coletivo Movimento Rio de Violas tem a barca aí 30, 40 violeiros da cidade e do estado do Rio. E surgiu em 2017, nesse desejo do encontro. Os violeiros estavam cada um na sua toca, no seu cantinho. E antes da pandemia, ainda era muito difícil nós encontrarmos nas redes sociais, nas plataformas, nos canais da internet, um material sobre a viola, sobre os toques, sobre a diversidade em geral, como aprender. Era um material que a gente tinha que ir ao encontro dos outros violeiros e violeiras para poder fazer uma cópia ou para saber onde foi lançado o livro, porque não está em todas as livrarias. Então, mas esse encontro surgiu a partir desse desejo, da gente se ver mais. Aí falamos, não, uma vez por ano a gente vai se encontrar e nós vamos criar o pretexto para esse encontro, que é a troca de saberes, a apreciação também dos shows de cada um, do colega, da colega, para o enriquecimento e a manutenção da cultura da viola no contexto urbano e a difusão desse instrumento também, para não deixar esse instrumento ser apagado ou ficar aí cada um no seu canto, visto que ele está presente numa gama de gêneros na cidade do Rio de Janeiro, tem o Choro, no Estado tem o Jongo, além dos outros ritmos que já são os que a gente mais conhece, mas no recôncavo baiano tem a viola machete, que é a viola que está no samba de roda, aí a gente vai para o centro-oeste, tem a viola de coxo, que é a viola pantaneira, tem a viola nordestina de repente, que são aquelas que tem os metálicos aqui, que a gente já deve ter visto nesses desafios, e essa programação, nós abarca o quanto mais diverso que a gente consegue a cada ano. Carol, esse evento desse ano conta com o apoio da Furnarte, qual a importância dessa parceria? Vocês já passaram algum perrengue para a realização desse evento? Ah, esse ano é o sexto encontro, e a partir do terceiro encontro que nós conseguimos captar os primeiros apoios para a realização e a valorização digna de todos os artistas, técnicos, todas as pessoas envolvidas. Só na programação, a gente tem 40 pessoas envolvidas, só como artistas, fora todos os bastidores, equipe técnica de iluminação. Então, nos primeiros anos, o primeiro ano, a gente fez uns shows e reunimos aí uns trocados para pagar a logística dos artistas que, para a realização desse primeiro encontro, foram generosos e vieram, assim, encontrar com a gente no amor, fizemos por bilheteria e tudo. E lembrando que a programação, todos os anos, é completamente gratuita. Então, é só escolher o nosso cardápio de violas e ir para o Centro da Música Carioca, que não tem ônus nenhum ao público e, desde o terceiro encontro, nós temos agora apoios diversos, diversas fontes, né? Edital, municipal, esse ano tem a Funarte, ações continuadas, que é outro âmbito. Então, com esse suporte, cada vez retomando, mais fortalecido, a gente pode proporcionar ao nosso público, né? Os Amantes da Viola Caipira e das Violas Brasileiras, no Rio de Janeiro, a oportunidade de assistir shows de viola que é tão raro aqui na cidade. Bem, você falou sobre o cardápio de atrações, a programação, como é que o público pode conferir essa programação ao longo desses próximos dias? Olha, nós temos as redes sociais, né? Facebook, Instagram, arroba Rio de Violas e temos também o canal no YouTube, que lá, o público pode encontrar vídeos e documentários sobre todos esses anos que a gente vem, né? No empenho de manter a cultura da viola viva no Rio e Instagram, principalmente. A programação está lá, completa, e porque hoje nós já estamos começando, então é arroba Rio de Violas, programação gratuita. Obrigado pela participação, Carol. Hoje não é o dia da nossa tradicional agenda cultural, mas começa com essa dica incrível do encontro de violeiros no Rio de Janeiro. Putira, voltamos com você no estúdio. Muito bacana mesmo, PV. Segura, Carol, aí que daqui a pouco eu vou chamar vocês que a gente vai querer ouvir um pouco dessa viola, né? E é uma dica incrível, tem Henrique Bona, que é um mestre da viola e um time aí de mais de 40 pessoas. Vale a pena conferir. E agora a gente vai ao nosso giro de notícias de hoje. Um projeto de extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro leva estudantes de engenharia da Faculdade de Tecnologia do Campus Regional de Resende para auxiliar produtores rurais nos desafios do trabalho agropecuário no sul fluminense. O ERD no campo tem a proposta de combinar a experiência dos trabalhadores rurais com os conhecimentos adquiridos pelos alunos em salas de aula. No momento, os participantes do projeto desenvolvem um desidratador de alimentos energizado com placa solar, com menor risco de contaminação, por não depender da queima da biomassa para a geração do calor, como madeira e palha, o que produziria fumaça. Ainda em fase de teste, o dispositivo foi capaz de desidratar banana, tomate, couve e temperos, como salsinha e cebolinha. Junto comigo está o meu aluno, Eric, aluno de engenharia mecânica. Nós vamos falar um pouquinho do projeto ERD no campo, que é um projeto que nasceu, um projeto extensionista, que nasceu da necessidade de a gente integrar os alunos de engenharia à comunidade aqui na nossa região. Esse projeto em si, ele tem a função, então, a partir da demanda do que foi feito pelos produtores rurais, desenvolvemos um desidratador de alimentos, também conhecido como secador de alimentos. Essa atividade, além de ser experimental, que foi a construção do equipamento, ela passou também por um embasamento teórico junto com os alunos no desenvolvimento desse conceito. Então, isso une a extensão com as atividades conceituais, com a entrega de um produto, da entrega de um conceito junto à comunidade. Importantes monumentos, estátuas e pontos históricos e culturais da cidade do Rio de Janeiro estão recebendo placas com informações. As placas contam com o código QR para que o visitante possa acessar o Museu Virtual Rio Memórias. As informações são disponibilizadas em português e inglês, além de ferramentas de acessibilidade. O projeto da Secretaria Municipal de Turismo recebeu o nome Aqui Tem Memória e começou a ser implementado no centro da cidade, em pontos turísticos da Praça 15. Ainda dá tempo de se inscrever para a terceira edição do Pedal no Paraíso. Passeio ciclístico que a Prefeitura de Caxias promove em Xerém no Dia do Trabalhador nesta quarta. Já são mais de 9 mil inscritos entre atletas, amadores e profissionais para o maior evento de ciclismo gratuito do Rio. Durante os 12 quilômetros do trajeto, pontos de hidratação e lanche vão ser disponibilizados para todos os participantes. A largada do passeio vai ser em frente ao Hotel Escola de Duque de Caxias, 8 da manhã, com destino final na Fazenda Paraíso. O Pedal no Paraíso vai contar com apoio de posto médico, ambulâncias, bombeiros, policiamento, agentes de trânsito e mecânicos. As inscrições gratuitas podem ser feitas pela internet no site www.pedalnoparaíso.duquedecaxias.rj.gov.br E antes de encerrar a edição de hoje, a gente vai dar aquela olhada no tempo em algumas cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Sol em todo o estado, em Sumidouro, 26 graus, São José do Vale do Rio Preto, 22, Tanguá, 24, e Valença, também, 24 graus. Vou pedir agora imagens do nosso cinegrafista Wallace Lima, imagens da Central do Brasil. A previsão de máxima hoje aqui no Rio de Janeiro deve chegar a 32 graus, mas os termômetros durante a semana devem subir bem mais. Agora aqui na cidade, 24 graus, e ontem, em Niterói, os termômetros alcançaram 38,8 graus. Foi a temperatura mais alta do Brasil. Domingão de sol e a temperatura subindo durante a semana aqui no Rio de Janeiro. Obrigada Wallace pelas imagens aí da cidade do Rio. E a gente não podia encerrar o Bom Dia de hoje de outra forma, se não ouvindo uma boa viola. Vou chamar de novo a turma lá na rua. Temos imagens? Olha que delícia! Tchau! 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 E a gente fica aí com a Carol tocando aquela viola aqui pra gente do Bom Dia. A gente encerra o jornal, você não pode perder esse evento, hein? Ali na Tijuca. E quer mandar algum e-mail, quer mandar sugestões, vídeos da sua cidade? Manda pra gente, tvalerge.rj.gov.br. Não esquecendo que hoje, excepcionalmente, teremos sessão aqui no plenário com votação de projetos e transmissão ao vivo da TV Alerge a partir das 3 horas da tarde. Eu te encontro amanhã às 9 horas. Até lá. Um bom dia pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri